No serviço de hoje, o chefe deixou os participantes à vontade para eles se dividirem na cozinha. Bru, posso pegar nas massas contigo? Para a massa, vocês vão focar nas entradas. Mariana, quer pegar a entrada comigo? Vamos lá na dispensa que eu vou. Vamos. Todos concordaram com a praça que ficou. Eu gostei muito de estar nas massas, acho que pelo grau de dificuldade da coisa. Entradas vão ser aonde? Desse lado, correto? Então vamos organizar tudo aquilo. Estou aqui já. Rodrigo, pega os envoltines. Tranquilo. Eu gosto de trabalhar com carnes. Eu acho que nas carnes eu vou me dar bem para poder ter um passaporte para a final. Armando, pode abrir. Boa sorte para a gente. O restaurante do Hell's Kitchen é aberto para o penúltimo jantar da temporada. São só quatro cozinheiros para atender 50 clientes. Pessoal, vamos lá. Mesa 1, três pessoas. Uma talhata, um envoltine, um ovo molê. Seguem dois bolonhesa e um nhoque. Seguem dois carrés de porco e um filé suíno. Entenderam? Hoje não pode dar nada errado. É a minha última chance para ir para a final. Estou querendo ter 12 milhões de pares de olhos para olhar tudo o que está acontecendo, para ver tudo o que está sendo feito, para dar conta. Maria, tu arruma um ovo ou não? Não, não, eu estou aí. Eu estou aí. Praça de entradas é sempre muito polêmica. Por quê? Você inicia o serviço com o pré-preparo não já colocado na posição inicial, seus pratos não estão ali, nada seu está ali. Você tem que montar a praça enquanto os clientes estão entrando. Maria, vamos passar. É o ovo molê. É um, um, um. A base está aqui. Espera aí. Tem que pegar as coisas que estão aqui atrás ainda. P***, pegou nada. Cara, você ficou responsável por isso, você não pegou a roupa. Rodrigo, você não pegou nada, meu bem. Eu não vou brigar com você agora. Não é assim que eu vou conseguir minha vaga na final. Tranquilo, só não deixa tua carne queimar, Maria. Pode deixar. Eu estou de olho na praça, ainda não está um pouco dividido quem está em quê. Então, como ela estava com uma panela com o filé no caso, eu só alertei. Para dar continuidade ao serviço. Não era de uma maneira de ser babaca. Uma maneira mais de trabalho. Fica aí bonitinho. Eu já tenho 12 minutos nessa mesa e eu não vi um ovo aqui que vai demorar quase 5 minutos para cozinhar. Ela acabou de entrar no forno, demora 8 minutos no envoltine. Está muito pouco. Então, bota mais. Eu perguntei para você como é que era. Ou seja, começamos com 20 minutos na primeira mesa. Desse tamanho? É. Silvio Márcio, já ajuda para alguma coisa aí? Olha. Fala, fala, fala. Só para ânimo só. Oi? Só para ânimo. Eu estou no envoltine, estou na palhata. Então, força na peruca. Vocês acham mesmo que estão dando conta dessa praça, né? Não, chefe. Pois é. Eu também não acho. Ovo molhê está em quanto tempo, Rodrigo? Vamos lá. Ovo molhê falta 3 minutos. 3 minutos? Já tenho dois prontos. O envoltine está no forno. O envoltine está no forno. Eu montei os envoltines. O da próxima mesa já está aí. O que eu posso fazer? Eu tenho ali um elemento que é um prato que demora 10 minutos no forno. Então, a primeira praça, se for perfeita, vai sair em 10 minutos. Isso porque a gente ainda tem que montar algumas coisas para isso acontecer. Então, vamos colocar aí uns 13 minutos? Então, você já começa com uma base de 3 minutos no déficit, enquanto uma praça de massa está observando o que está acontecendo na praça de entrada. Pessoal, hoje eu vou escolher quem de vocês vai para a final e eu já tenho quase 20 minutos de espera na primeira mesa. Cadê a talhata? Deixa. Estamos indo com a segunda mesa, galera. Vamos. Eu sou a única mulher entre 3 homens enormes. Se eu não der um grito, se eu não botar lá na mesa, ninguém me escuta. Assença, chefe. Atrás, atrás, atrás. Com licença, gente. Tudo bem com os pratos? Tudo certo? Tudo ótimo. Uma delícia. Temperatura. Sal, está ok? Perfeito. Talhata. Saladinha está uma temperada. Liberadinha. Ótimo. Maravilha. O ovo, ok, Ana? Perfeito. Perfeito, gente. Bom apetite. Obrigada. Aproveito. E agora os pratos estão sendo elogiados, mas eu quero eles um pouco mais rápido, ok? Ok, chefe. Mesa 7 liberada, 2 risotos, 1 bolognese e 1 nhoque. Ok, chefe. A gente já tem um problema. As mesas estão atrasadas. Não adianta a gente querer brigar entre a gente agora. É um envoltine ou uma almofadinha? Está meio diferente do padrão que você tem mandado, né? É quadrado desse jeito? Não, chefe. Pois é. Pessoal, semifinal eu espero escolher os dois melhores, não os dois menos piores. Ouviu, chefe? Nosso ovo cozinhou. Ô, pessoal, tem ovo cozido no menu? Não, chefe. Não tem, né? Não. Então eu quero um outro direito. Chefe, eu estou tirando ele agora. Se ele não quebrar, eu mando ele agora. Será que você vai ficar por um ovo? Não sei, chefe. Com certeza passa pela minha cabeça ou não está na final por causa de um ovo. Com licença. Aqui. Tá bom, vamos na oito. Acabou? Foi. Vocês fecharam lá? Fecharam. Todos estão bem e você é o menos bem. Vocês preferem que eu vá aí ou eu posso ir para a sobremesa? Pode ir para a sobremesa. Ok. Não se preocupa. Obrigado. Estou confiante. Eu acho que todo mundo vai conseguir se desenvolver bem aí na cozinha hoje. Cortei. Na tampinha. Eu corto o dedo hoje, mas normal. Não tenho o que fazer ali. Cortei, corto e faço um curativo e continuo na cozinha. Mano, fica se esforçando. Não, cara, faz o dinheiro daí. O dinheiro, forceiro. Pode ter perdido o dedo que ia estar dando risada. Não é nada. Olha, é muito bom dividir a praça com o Bruno. Todo mundo sabe que eu tenho muita afinidade com ele. Ele é meu companheiro de quarto, né? E a gente conversa bastante e tal no hotel, enfim. Um acaba ajudando o outro, entendeu? Dois desoutros. Ô, desculpa, desculpa, desculpa. Vai, 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 vai. Não, vou trocar de prato. Não tem problema. Desculpa, Bruno. Fiquei meio p*** na hora pela falta de atenção dele ali. Mas não foi por querer. O Diego jamais falha isso por querer. Ele é uma pessoa maravilhosa, tem um coração gigantesco. Mas tudo bem, vamos montar outro e não tem problema. Pessoal, eu quero a apresentação desse prato exatamente como vocês viram na foto. Um nhoque tem que estar ligeiramente em cima do outro. Tá quente esse molho? Tá quente, Thiago. Tá quente, Thiago. Bora, 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 bora. Oh, shit. Cuidado, pô. Tá quente. Então eu tirei uma sotese do forno, que tava muito quente. E instintivamente você vai com uma outra mão pra segurar. E foi o que eu fiz. Eu acabei pegando ela com outra mão. Dei uma sapecada, mas também normal. Toca, continua trabalhando, porque a dor passa. Quem tá colocando essa p*** de fogo aqui do lado... Oh, próxima vez, mano, eu vou tocar essa panela no peito de quem deixar no fogo. P*** que pariu. Eu tenho o costume de deixar os cabos da panela pra fora do fogo justamente pra não esquentar, porque a gente sempre vai com a mão. Eu fiquei p*** na hora. Minha reação foi de falar alto, mandar todo mundo pra p*** que pariu, mas não é nada pessoal, é só uma desatenção de quem tava ali do lado e não percebeu. Podia ter ocorrido uma coisa pior. Se o Bruno for pra final, minha preocupação é que ele seja vetado pelo departamento médico. Eu vou com um braço a menos, chefe. Com uma perna a menos, não tem problema. Eu acho interessante a lógica de vocês. O Rodrigo foi ajudar o Diego, sendo que os pratos do Diego não saem antes de eu soltar todas essas massas que o Bruno me deve. Ou seja, vocês vão ficar fazendo p*** em uma enquanto o cara tá... sozinho aqui. Fala, Bruno. Eu vou soltar duas minhas agora. Três risotos, três hinoques. Três hinoques, aqui tá tudo certo. Afinal, que estão no forno. Eu só tô esperando a minha massa cozinhar pra eu puxá-la aqui. Eu tenho uma psicologia dentro da cozinha. Eu pergunto quem precisa de ajuda. Como eu não ouvi o Bruno pedindo uma ajuda, não sei porquê, eu fui ajudar quem me pediu. Tô soltando um bolognese e um hinoque, um risoto e um hinoque. O que aconteceu com isso aqui? Não tá igual aos outros. Cara, ele tá até gelado. Jura? Juro. Ô, ô, motro. Cadê o negocinho, ó? Forno tá ligado? Tá ligado, chefe. Bota o dedo, ele tá gelado. Gelado. Tem que prestar atenção em tudo, mesmo que é você que esteja fazendo. Tem que prestar atenção, verificar uma vez, verificar duas. E eu acho que eu não fiz, não verifiquei tanto quanto eu deveria. Voltei tudo e soltei de novo a mesa e acho que não teve problema. Risoto perfeito, Bruno. Obrigado, chefe. Eu fico muito feliz de mais uma vez ter tido um elogio do chefe, então isso me dá mais força e mais ânimo pra continuar e tentar chegar nessa final. Agora eu tenho dois carrés e dois filés. Beleza, chefe. Diego, eu me tiro uma dúvida. O tanto de carne que eu já tenho ali nas comandas, por que que em cima do meu broiler eu tenho uma frigideira com bolonhesa? Não, 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 mas eu não tô vendo uma p*** de uma carne nesse gole. Tá bom, chefe, calma. Quantas? Tem umas cinco aqui. É, todo mundo sabe que eu sou tranquilo, né, na cozinha, eu sou bem tranquilo e tal. E hoje o chefe me acelerou e tal, eu falei, chefe, calma, tá tudo sob controle, calma, calma. Chefe, dois em dois. Eu tenho dois e três agora. Ok, três carrés, três filés e dois carrés. Mexeu. Tá ruim de conta hoje, hein? Nossa, chefe, tô errado. Agora eu tenho dois e dois. Tá. O Diego é muito engraçado, cara, ele vem até o passe, é dois e dois, aí ele vai lá e faz um e um. Ele esquece, ele esquece a comanda no caminho até ali, cara. É, então, mas eu já tenho o esquema, eu só pergunto de novo, entendeu, pra não dar errado. Eu tô com tudo pronto ali, entendeu, mas eu tenho algumas dificuldades, às vezes, de memorizar a questão de quantos que é, entendeu. Vou te ensinar uma outra conta, então, ó. Tem quatro cozinheiros e só um vai ganhar. Ah, tá. Quantos vão ficar de fora sem o prêmio? Peraí, chefe. Três? Nessa altura do campeonato, todo mundo fica louco, né, eu não sei se é três carrés ou se é três filés e tal. Enfim, eu já tô com tudo pronto, só queria saber o que que era. Aí o chefe acaba brincando comigo, que eu não sabia e tal. Enfim, a gente acaba dando uma risada, entendeu. E aí? Tá cru. Tá cru? Tá cru o seu? Não, não. Mal passado ou cru? Chefe. Oi. Infelizmente, eles estão crus. Ô, Diego! A gente serve carne de porco cru aqui? Não, né? Ok, chefe. Carne de porco. Volta o carré e só o centrinho tá meio cru ali, né? Aí daí eu já tenho outro, né, em seguida e já mando, já conserto. Armando. Dois. Chefe, na sequência. Sequência. Dois e dois? Dois e dois. Um e um. Três e três. Dois e três. Olha, se faltou alguma coisa, eu acho que faltou um pouquinho de atenção no começo. Eu poderia ter colocado aquele carrinho no forno, né? Mas enfim, corri atrás, né? E graças a Deus é tudo certo. Dois e dois, chefe? Sim, eu tenho a primeira mesa, dois e dois, e depois a segunda mesa, um e um. Mesa um liberada, três tapiocas. Ok, chefe. Pessoal, pessoal! Vamos lá, tá acabando. Tá acabando, chefe. Hã? Alegria! Vocês estão quase na final! Alegria! Alegria! Hoje o chefe é chefe, mais do que em qualquer outro dia. Ele vai ter uma visão global, não só de hoje, mas de um histórico. Gostei do meu serviço hoje. Eu acho que eu atendi bem a praça. Mesmo se eu não for pra final, eu tenho que estar feliz com o serviço que eu desempenhei hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje vocês quatro fizeram o melhor serviço dessa cozinha. Obrigado, chefe. Vocês se desdobraram e conseguiram me entregar pratos perfeitos, saborosos, bem apresentados e que foram muito elogiados pelos clientes. Obrigado, chefe. Salvo um outro probleminha bem pontual, vocês trabalharam muito bem. E eu fico muito feliz com isso e aliviado também. Obrigado, chefe. Vocês vão lá pra trás agora, mas não vão tomar decisão nenhuma. Porque quem tem uma decisão a tomar sou eu. Quando vocês voltarem aqui, nós vamos saber quem são os finalistas dessa temporada de Hell's Kitchen. Ok, chefe. Obrigado, chefe. Muito gratificante. Você conseguir chegar aonde chegamos, né? Cara, independente de qualquer coisa. Cara, chegamos aqui. É o prazer da minha vida, trabalhar com vocês. Chegamos aqui. Eu já sou um vencedor de estar aqui e de ter passado por tudo isso. Agora, se eu vou pra final mesmo, só o chefe sabe. Parabéns a todos. Eu não quero falar com vocês que eu vou chorar. Não quero falar. Ah, gata varela. Eu sou forte. Pega, 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 pega. Eu moro com a gente. Tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. Cara, essa musiquinha da Mariana é um saco. Mas ela é divertida. Gente, sabe o que eu sinto agora? Gratidão. Cara, eu também. É um sentimento de agradecimento. Mas assim, é por tudo. Eu lembro de todos os meus professores agora. Eu lembro da minha mãe, do meu pai. De tudo que ela... De tudo, sabe? Assim, é uma forma de dizer o quanto eu tô grata. O quanto eu tô feliz. O quanto eu tô em paz. Acho que é isso. Eu tô em paz. Eu não tô ansiosa hoje. Eu tô feliz. Feliz com o meu serviço hoje. Feliz com o histórico do programa. Acho que eu fechei bem, sabe? Foi uma jornada. Ardoa. Bem ou mal, foi uma p***. Foi uma jornada. E pra quem não dói com a minha cara, a f***. Engole aí, valeu. E tô muito feliz de ter chegado até aqui. Pra mim é uma honra. Agradeço a Deus, primeiramente, por ter me colocado aqui. Eu tô muito feliz comigo mesmo. E só agradeço. É gratidão a Deus. Gratidão a todos os meus companheiros, né? Que me ajudaram a chegar até aqui. A expectativa de ir pra final é muito grande. Eu acho que eu tracei um caminho legal aqui no programa. Fui eu mesmo. Meu jeitão de trabalhar é esse. Agora, se eu vou ou não, só o chefe sabe. Então, eu já tô muito feliz. O que vem agora é um bônus. E vamos pra frente. Chegou a hora da verdade. Qual cozinheiro vai deixar o Hell's Kitchen na semifinal e esquecer de vez o sonho de vencer o programa e levar para casa 100 mil reais em barras de ouro? Mais uma vez eu quero parabenizar vocês pelo jantar de hoje. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. E dizer que a minha decisão foi muito difícil. Bruno, você pode dar um passo aqui à frente? Bruno, ao longo de toda essa temporada eu vi um guerreiro na minha frente. Obrigado, chefe. Um cara que fez o serviço numa perna. Cozinhar mancando é complicado. Valeu, velho, isso tá f***. Eu vou morrer com essa perna. Um cara que fez o serviço do jeito que deu. Obrigado. E é esse tipo de determinação que eu sempre espero de alguém dentro da cozinha. Quando eu escolho alguém pra estar na final desse programa eu realmente olho pra aquela pessoa e vejo se ela vai ter condição de me entregar uma final linda. Uma final com pratos criativos. Uma final onde ela vai saber controlar a equipe. E eu tenho certeza que você é um desses caras. Por isso a primeira vaga da final é sua. A sensação é descritível. É uma mistura de sentimentos, de choro, de alegria. Parabéns, Bruno. Eu só quero fazer o meu melhor, como eu tenho feito. Eu tô muito agradecido. É uma honra estar nessa final. Mariana, vem aqui pra frente. Eu prestei atenção em você desde o primeiro dia na Cozinha Vermelha. Eu tinha certeza que você era uma das que se destacariam nesse programa. em alguns momentos eu fiquei em dúvida. Gente, um abraço, viu? Tá difícil aqui o empanamento desse negócio. Vai que você consegue, Mariana. Segura. Cara, relaxa. Vamos lá. Não sei se faltava controle emocional mas parecia que você ia entregar os pontos. Eu tenho certeza que o seu avô tá muito orgulhoso de onde você chegou. Mas... Ele pode esperar um pouquinho mais de você porque você também tá na final. Eu não sei como eu tô me sentindo. Eu tô entre o choro e o riso, assim, sabe? Tô no meio. Parabéns. Tuco! Parabéns. Eu acho que durante toda essa competição você se superou. Eu não sei o quanto você acreditava estar aqui entre os quatro melhores. Às vezes acho que você até ficava um pouco surpreso com isso. Mas eu tenho certeza que todo o seu pessoal, sua mãe que esteve aqui, tá muito orgulhoso de você e do trabalho que você fez. Rodrigo, a mesma coisa. Obrigado. Você mostrou ser um excelente profissional, muito criativo. Obrigado. Às vezes se perdia um pouco durante o serviço, mas eu não tenho a menor dúvida da capacidade que você tem. Obrigado. Nessa temporada, eu vou fazer algo diferente. Eu vou ter três finalistas. Eu ainda tenho uma vaga nessa final. Cara, eu vou explodir. Eu realmente vou explodir. Diego, por que você merece essa vaga na final? Poxa, eu dei o menor de mim. Eu ajudei meus companheiros. Eu ajudei eles e quis mostrar realmente, focar, focar, focar. Sempre tinha isso comigo, sabe? Foca, foca. Aprende com seus erros. Pega ali um pouquinho das críticas dos chefes, do senhor. Muito obrigado por essas críticas que me fizeram crescer no programa. E, chefe, poxa, eu quero, eu quero estar na final porque eu sou guerreiro, eu vou correr atrás e... Meu, sem palavras, chefe. E, Rodrigo, por que você deve estar nessa final? Cara, olha, é tão difícil falar com o coração batendo tão forte, né? E, assim, eu acredito que a decisão você já tem dentro da sua cabeça. E, se for o Diego, eu vou dar um abraço ao meu companheiro de trabalho, vou ficar muito feliz por ele, porque esse é um cara que merece demais. Assim como os dois que já estão na final, cara, são pessoas excepcionais. Eu acredito que qualquer um dos quatro aqui são uma excelente escolha pra final. Claro que é o meu sonho estar nessa final, chefe. O meu sonho. Mas também é o sonho do Diego, entendeu? Meu Deus, meu irmão. Meu sonho. Até aqui é onde eu pude demonstrar se eu tenho valor ou não pra ir pra minha final. Agora é a esperada decisão dele. Só isso, chefe. Eu acredito muito que a gente deva correr atrás dos sonhos. Porque um dia a gente alcança eles. Ou eles nos alcançam. Quem pode continuar sonhando, então, com o prêmio dessa temporada do Hell's Kitchen Brasil? É você, Rodrigo. Nossa. Eu tô sentindo um misto de extrema felicidade com extremo medo. E sabe-se lá o que me aguarda nessa final, né? Sim. O Diego não tá na final. Eu achei que... Na verdade, eu não sei nem o que eu acho. Porque ele é tão batalhador. Ele já venceu tantos obstáculos. Fora daqui, pra chegar até aqui e ser essa pessoa fantástica que ele é. Diego. Vai ser o dono. Obrigado. Você foi um guerreiro incrível. Obrigado. Tô muito feliz de ter chegado até aqui. Se não deu, beleza. Parabéns. Valeu. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Brasileira. Obrigado, Brasileira. Fui o que eu sou, sou o que eu sou, né? E, enfim, eu só quero que meus pais sejam orgulhosos, né? De mim. Até onde eu cheguei. Que é muito difícil. É muito difícil. Sempre uma caixinha de surpresas, né? Né? Se eu tenho um recado pra vocês, é que a gente ainda tem mais surpresa pela frente. Mais gente. Vocês três são os finalistas. E vocês agora têm que estar mais focados do que nunca. Sim, chefe. Estar preparado pra tudo. Sim, chefe. Eu quero ver uma final incrível entre vocês. Você vai ter. Será. Podem ir, obrigado. 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 Valeu. É a grande final do Hell's Kitchen. Pensa num prato que nada pode dar errado. Bruno, consegue soltar aqui pra mim? Barbante, você pegou aonde? Não tem. Quer ver se amarrando? Mariana, Bruno ou Rodrigo? Qual dos três será o campeão da terceira temporada? O primeiro de vocês que vai ocupar uma dessas cozinhas. O jantar de hoje. É no próximo sábado, o programa que tira todo o mundo do eixo. A gente chegou muito longe. Eu tenho dois adversários de peso, Rodrigo e Amari. O programa me preparou pra qualquer desafio na vida. Nada mais me assusta. Eu nunca vivi algo desse tipo. Então eu não sei o que esperar. Eu nunca vou fazer isso.